Fala galera aqui que a gente tá falando aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Brazfoot 2017 esse galera no último vídeo a gente foi foi mal porque a gente não conseguiu a classificação para ir para final para final aí do campeonato da Katarina estamos aqui ó com zero ponto porque ele começou aqui o segundo turno é da fase do campeonato catarinense que ela tava dando uma olhada aqui no meu time que a gente tá muito mal aqui foi depois que aqueles nossos jogadores saíram foi um zagueiro e foi um atacante quem tá emprestado saiu então galera esse a gente pegou dois emprestado mas tem os dois não tá se saindo muito bem porque a gente vem atravessando uma má fase mas esse esse ele é que eu assim não vou ficar com ele mas esse atacante que roça muito mal muito mal que eu peço tem um monte mal com o time da gente então não vou cancelar aqui empréstimo com ele aqui ó cancelar empréstimo e vou em busca aqui de um atacante mas agora vou pegar um atacante pela direita porque eu já tenho ali pela esquerda que eu já vou deixar ali pronto pega aqui um atacante pela direita aqui deixe pelo empréstimo e tem aqui esse hostes do Orlando City bora ver se ele vai querer vir aí para a nossa equipe tomara que ele vem finalização em Dible pegar para o empréstimo pronto emprestado e já temos aí um atacante novo atacante para a equipe com overall 41 e ele já vai ser titular vou botar aqui esse Marlisson aqui e vou botar ele aqui no lugar de Marcelo Cunha cadê ele aqui Roches temos Marcelo Cunha não vou deixar aqui ó aí eu boto esse esse aqui para cá e deixo ele ali no banco ou não deixa eu ver se é direita então eu vou levar isso aqui vou deixar aqui esse Bruno Feliciano lá no terceiro banco e temos aqui também aqui na lateral está cansado aqui da lei bora botar aqui esse Gustavo cara entendeu que esquerda esquerda nossa tem dois esquerdas então vai ter que botar um do banco aqui ó temos aqui dois vou botar esse Lucas Mota aqui no lugar dele e esse aí eu acho que é só essa substituição e vou tirar René aqui que tá cansado também vou botar aqui esse Henrique Matos e vou levar a gente não tá temos aqui eu pensei que não tinha zagueiro temos dois aqui temos esse Igor e temos esse Otávio Lemus vou levar esse Igor aqui aqui tem um overall muito melhor e sim só essa mudança ali então que vamos encontrar a equipe do Brusque primeira rodada aí do segundo turno do segundo turno agora vou mudar a formação porque a última formação a gente tá talvez ser uma má fase então bora testar aí no 4-4-2 agora e tomara quem joga bem e esse galera rola bola começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Brusque aqui na Arena Gilville jogo o jogo totalmente equilibrado no primeiro tempo 0 a 0 pode ser um golzinho ali e a conta gente ali Alex o Ambro vai cair no primeiro tempo começamos bem deu uma travada ali mas soltou aqui ó vamos chute contra 9 posso posso bola 60% na zaga dá para jogar vamos para o segundo tempo 1 a 0 ali para a gente bora botar a gente bora botar aqui esse não botar Marlisson botar Rochis mais ou botar Marlisson eu sei tenho confiança nele aí ele já fez um bocado de gol de pênalti chute forte ali tomara que seja a gol e esse tempo é quando a gente ali 1 a 0 ali sem chance ali para o goleiro bora tirar aqui tá cansado aqui Max bora esse Igor mas siga de esquerda né é mas hoje eu vou colocar ele vou botar ele aqui vou deixar como capitão aqui esse Leandro Sapete ou deixa eu ver aqui quem é mais experiente aqui do time é Leandro Sapete aqui tem ali 29 anos e é isso aí só essa substituição ali por enquanto 2 a 0 ali para gente em cima aí do Brusque que faz 2 a 1 ali bora botar aqui esse Gustavo e bora botar aqui como capitão e deixar com goleiro aqui ó e é isso aí tem mais uma substituição mais no meu campo aqui ó vou botar aqui esse Mateus Silva é botar esse Mateus Silva aqui deixa eu deixar com o atento aqui esse Rochis bora ver se ele se sai bem 2 a 1 ali para gente vai acabar o jogo e esse galera conseguimos a vitória aí primeiro jogo aí contra a equipe do Brusque temos aqui o Atlético Tubarão agora aí né deixa eu ver bora ver já voltou é nosso temos o desfalque também aqui no meu campo já voltou aqui Zubarev estava suspensa aí foi expulso no último jogo então ele vai voltar para a equipe aqui voltou aqui voltou aqui temos Marlison Rocha então o ataque tá certo meu campo também tá certo laterais voltou aqui esse Renê tomara que ele joga bem e voltou aqui também esse é o time vamos que vamos aí contra a equipe do Tubarão E aí galera rola a bola começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Tubarão 0 a 0 aqui por enquanto aí contra eles tem a amarela dali Daniel Costa da equipe deles deixa eu ver ó nosso time tá aí não bem tomas com a posse de bola tão chutando bem agora 9 chute contra 2 vamos para o segundo tempo 0 a 0 aí contra a equipe do Atlético Tubarão e a gol da gente ali nosso volante aqui Roberto aqui para ver na zaga vou tirar aqui Leandro aqui que está cansado vou botar aqui Gustavo no meu campo vou botar aqui esse Júnior Sutil Marcação de finalização Matheus é vou botar esse Júnior Sutil aqui pronto é esse aí bom que vamos aí para esse arrastante do jogo 1 a 0 ali para gente vai acabar o jogo e tem vale uma chocada aí conseguindo a vitória Paulinho ali do time deles mais uma vitória aí vamos pegar agora o Amorante Barroso é o oitavo colocado aí do campeonato a gente vem jogando bem aí esses últimos dois jogos deixa eu ver a gente não tá cansado então aí vai ser o mesmo time bom que vamos encontrar a equipe do Almirante Barroso e esse galera rola pola começa primeiro tempo ali contra a equipe do Almirante Barroso 0 a 0 no primeiro que muito no primeiro tempo 0 a 0 estou jogando pelo meio jogo estou jogando melhor que também em casa né em casa do jogo melhor tô jogando um ataque total se a gente botasse um contra-ataque a gente não conseguia fazer um gol eu acho perigoso porque toda vez que eu faço isso se eu botar um contra-ataque eu levo o gol eu não sei mas também a gente pode fazer porque quando é com eles a gente bota bota ataque total e bota um contra-ataque a gente consegue fazer gol eu não vou confiar vou deixar assim no equilibrado mesmo tá cansado aqui nosso zagueiro eu vou deixar assim vamos que vamos aí para esse segundo tempo 0 a 0 ali contra a equipe do Almirante Barroso bora que fazer uma substituição aqui no meu campo vou botar aqui esse Matheus Silva e vou botar aqui júnior não vou botar aqui na zaga que esse Henrique e vou botar aqui na laterais mas aí as três substituição que a gente tinha e a gol ali da equipe do Almirante Barroso vai acabar o jogo é perdemos aí fora de casa contra a equipe do Almirante Barroso estamos aqui em sexto colocado a gente estava eu acho que estava na liderança não sei a chave com esse ganhou o que já está na final ganhou ganhou aí o primeiro turno o alvo está brigando com ele esse segundo turno vamos pegar agora o Inter de Laje vai ser um jogo totalmente difícil bora ver aqui o que a gente pode fazer o nosso time não está cansado de jogar o SC dentro de casa essa formação estamos saindo bem mas eu acho que eu vou colocar aqui com três atacantes ele está precisando da vitória e esse time aí do Inter de Laje está ali em... cadê? deixa eu ver aqui é o líder do campeonato não não ele está mostrando o líder ali não ele está na lanterna do campeonato então vou botar o de bracinho aí vou botar aqui com três atacantes vai ser... é esse aí deixa eu ver o time assim... esse é o time que ele vai jogar bom que vamos aí contra a equipe do Inter de Laje vou deixar aqui pelo meio isso galera rola bola começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Inter de Laje é 1 a 0 ali para a gente o nosso que a gente pegou agora emprestado esse Roches 1 a 0 ali para a gente aqui Leandro Sapete está amarelado a gente está indo muito bem então vamos com a posse de bola estamos chutando bem a gol a gol deixa eu ver na laterais é dá para jogar mais um pouco vamos que vamos aí para esse segundo tempo 1 a 0 ali em cima do Inter de Laje no meu tempo para fazer uma substituição vou botar aqui o Gustavo e vou botar aqui no meu campo Mateus não vou botar aqui cadê? nossa eu não trouxe o outro... temos esse... esse Roberto aqui eu vou botar ele aqui no lugar de... no lugar aqui de Aldair mais marcação no meu campo e na zaga... será assim tirar aqui a zagueira aqui Max? bota aqui Ricks tomara que a gente não leva o gol aí... bom que vamos aí para esse assunto do jogo e a gol deles ela é toda vez que eu faço substituição na zaga e logo o gol mais conseguimos ali... conseguimos a vitória em cima do Inter de Laje mais uma vitória estamos... estamos... é... estamos ali com 9 pontos então o jogo está equilibrado aí o campeonato a gente tem que chegar aqui em segundo colocado porque se a gente terminar aqui em segundo colocado a gente consegue a classificação para a final e quem sabe a gente conseguir segurar na final aí galera... só a gente só consegue a classificação se o líder for a Chapecoense se o Havaí for para a liderança a gente terminar em segundo a gente não consegue para a final a gente tem que... se a Chapecoense ficar ali em primeiro a gente tem que ficar aqui em segundo mas bora mirar aí a liderança do campeonato mas no próximo vídeo aí galera porque o vídeo para o vídeo não ficar muito grande porque ainda tem ali para gravar aí para as fudus inscritos mas eu passei mais tarde galera então é isso galera vou ficando por aqui pedindo um deixe a vocês se inscrevam no canal deixe seu like compartilhe nas redes sociais galera e os seus amigos e até o próximo vídeo fui e aí